Música Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVAO. Estamos começando mais uma edição do programa Conecta, trazendo os destaques do Parlamento Catarinense. Hoje, mais uma vez conosco, o jornalista João Guedes da Rádio Aéle. Bom dia, João. Bom dia, Área. E nós vamos começar falando sobre segurança pública. Ontem, durante a reunião da Comissão de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Dionei Tonetti, esteve presente, prestando uma série de esclarecimentos e explicando algumas divisões para onde vão. Pessoas e viaturas. É isso, João? É, exatamente, Área. O comandante-geral da Polícia Militar, ele compareceu na reunião da Comissão de Segurança Pública ontem pela manhã, aqui na Assembleia Legislativa, justamente para prestar esclarecimento sobre duas questões que demandam muita atenção dos deputados nas suas regiões. A população, os vereadores, a comunidade das bases de onde vêm os deputados cobra muito a possibilidade de ter o efetivo, ter mais policiais nas suas cidades e ter mais viaturas nas suas cidades. Então, à medida que, nos últimos meses, a Polícia Militar de Santa Catarina teve a incorporação de 500 novos policiais formados no último curso de formação e também de novas viaturas, a comunidade ou as comunidades cobram muito os deputados que querem ter mais policiais nas suas localidades. Então, para esclarecer as dúvidas sobre quais são os critérios que a Polícia Militar usa para destinar as viaturas novas e também os policiais novos, é que o comandante-geral esteve aqui na comissão ontem. Num primeiro momento, ele esclareceu a questão das viaturas, primeiro sobre as viaturas que foram adquiridas pelo governo do Estado a partir de emendas dos deputados estaduais no orçamento de Santa Catarina. Essas viaturas eram 11 milhões de reais por emendas dos deputados aqui da Assembleia que foram previstas no orçamento para 123 viaturas, das quais 69 já foram adquiridas. Nesse caso, o comandante-geral disse que quando uma viatura é comprada a partir de uma emenda parlamentar, não é a Polícia Militar que define para onde vai cada um desses veículos. E sim, a destinação já está prevista lá quando o deputado impõe essa emenda, adiciona essa emenda no orçamento do Estado. E quanto à distribuição dos 500 novos policiais que foram incorporados a partir do curso de formação no ano de 2020, o comandante-geral, ele esclareceu que essa distribuição, ela atende uma demanda gerada a partir do que a Polícia Militar chama de janela de oportunidade, que é uma chance que os policiais que já estavam na corporação têm de trocar a cidade em que atuam. A gente tem até um VT no momento em que o comandante-geral fala sobre isso. O que é essa janela de movimentações? Os policiais antigos, que já estão formados e trabalhando nas nossas comunidades, se inscreve optando locais em que eles desejariam trabalhar. Feito essa janela, nós analisamos aonde nós faríamos a distribuição dos novos. Então, autorizado a movimentação dos antigos, os novos foram cobrindo os espaços gerados pelos antigos. E aí entra o conceito da distribuição do efetivo. Não ficaria uma única cidade sem receber a porte de pelo menos um policial militar. O que aconteceu, que eu digo que uma meia informação chegou nesta casa. Só chegou a informação dos novos que estavam preenchendo os espaços da janela de movimentação. Não chegou a informação da janela de movimentação. Então, e outro destaque da reunião da Comissão de Segurança Pública ontem pela manhã foi a aprovação de um requerimento que prevê a formação aqui na Assembleia de uma comissão mista formada por deputados de três comissões. Além da Comissão de Segurança Pública, também deputados da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho e Serviço Público. O objetivo dessa comissão mista é debater e apresentar para o Governo do Estado uma proposta de um novo plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A gente também tem um VT do momento em que o relator desse requerimento, o deputado Coronel Mussolini, do PSL, defendeu a aprovação dessa iniciativa. Entende-se que o escopo da criação da comissão mista encontra-se dentro das principais prerrogativas dessa Casa Legislativa. Discussão de temas importantes para uma parte relevante da sociedade catarinense, procurando-se ao termo contribuir para a melhor solução da matéria. Nos aspectos temáticos ligados à Comissão de Segurança Pública, entendo que a matéria é de relevância social e extremo interesse público, na medida em que a carreira dos servidores da segurança interessa a todos os catarinenses, pois repercute na estrutura e ações da própria segurança pública. Saímos da Comissão de Segurança Pública, vamos para a Comissão de Educação. Uma série de requerimentos para a realização de audiências públicas, todas voltadas para a cultura, João. É isso? Não, não, exatamente. A questão, o grande tema da reunião da Comissão de Educação nessa quarta-feira, foi no final da tarde de quarta-feira, foi a questão da educação domiciliar, do homeschooling, na Comissão de Educação. Foram apresentados, os deputados da Comissão aprovaram dois requerimentos, um para a criação de uma comissão mista para discutir esse tema e outro para a realização de uma audiência pública. A realização da audiência pública foi proposta pela deputada Luciane Carminati, do PT, que é a presidente da comissão. Ela propôs a realização dessa audiência pública para discutir o projeto de lei complementar nº 3, de 2019, que é de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que é uma proposta que busca regulamentar essa prática da educação domiciliar em Santa Catarina. Vale lembrar, a gente tem agora um momento que as escolas foram fechadas por muito tempo em função da pandemia, que a educação domiciliar não é a mesma coisa que ensina à distância. Que na educação, por exemplo, quando tem uma escola fechada e as crianças têm aula por meio da internet, isso é a educação à distância, porque a escola tradicional segue fazendo a gestão, elaborando as aulas, currículo e tal. Na educação domiciliar cabe aos pais promover esse ensino, dar aula ou contratar um professor para ir na casa promover esse ensino para os seus filhos em casa. Pois a comissão aprovou a realização dessa audiência pública, ainda não tem data definida, deve ocorrer no mês de maio e ainda no sistema de videoconferência por causa da pandemia. E os deputados também aprovaram a educação domiciliar também é o objeto de uma comissão mista que foi aprovada na comissão, que traz deputados de três comissões, além da comissão de educação, a comissão de legislação participativa e a comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente. A criação dessa comissão foi proposta pela deputada Ana Campagnolo do PSL e também tem o objetivo de discutir a educação domiciliar em Santa Catarina. Então vamos dar uma voltinha pelas nossas redes sociais. O nosso colega Tiago da Luz já está aí. Tiago, conta para a gente. Bom dia. Está certo. Bom dia, Ariane. Bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que está nos assistindo. O deputado na rede hoje traz o deputado Mauro de Nadal, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC. E o deputado destacou o município de Bocaina do Sul. O município de Bocaina que tem como base econômica a pecuária. Eles tinham um problema lá que era a falta de equipamentos para a pesagem dos animais e através de uma emenda parlamentar conseguida pelo deputado Mauro de Nadal, eles conseguiram comprar quatro balanças que foram distribuídas estrategicamente pela cidade, então atendendo toda a comunidade. Se você quiser saber mais sobre este post e outros do Mauro de Nadal, o deputado Mauro de Nadal, você pode conferir lá no Instagram dele que é o arroba Mauro de Nadal. É isso? É isso. Obrigada. Daqui a pouco você volta, né Tiago? Volto. E ontem foi quarta-feira, quarta-feira é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento Catarinense. João Guedes, os destaques da sessão de ontem. Então, Ariane, o que a gente pode apontar como destaque, ou um dos principais destaques da votação da sessão ordinária de ontem é a aprovação de um projeto de lei da deputada Paulinha, do PDT, o PL nº 30, de 2019. É um projeto que prevê a criação do programa Tem Saída aqui no estado de Santa Catarina, que é uma iniciativa que busca promover a autonomia financeira das pessoas em situação de violência doméstica e familiar. Vale lembrar que a proposta original da deputada Paulinha previa a destinação desse apoio para mulheres em situação de violência doméstica. Mas ao longo da tramitação a proposta recebeu uma emenda, proposta pelo deputado G.C. Lopes, do PSL, que acabou mudando para pessoas em situação de violência doméstica e familiar. Até na votação ontem a deputada Paulinha destacou essa mudança, ela entendeu que ela aperfeiçoou o texto, ela lembrou que normalmente na maioria dos casos ainda são as mulheres a maior parte das vítimas de violência doméstica e familiar, mas no entanto existe, por exemplo, a violência que atinge idosos ou muitas vezes pessoas com deficiência também. Essa proposta busca basicamente que se desenvolvam aqui em Santa Catarina ações para o encaminhamento dessas pessoas para vagas de emprego, para ações de capacitação profissional e também para iniciativas que conscientizem essas pessoas sobre os seus direitos na busca de apoio do poder público. A ideia é que essa iniciativa seja conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho e Habitação em parceria com a Polícia Militar e os demais poderes Assembleia Legislativa o Ministério Público e também a OAB e a Federação dos Municípios de Santa Catarina. Também foi aprovado ontem um projeto de lei do deputado suplente o deputado delegado Ulisses Gabriel do PSL que estabelece que muda uma regra referente a quando um automóvel um veículo é recuperado pela autoridade policial e ele acaba no caso de roubo furto e também apropriação indébita que existe a questão do pagamento da taxa de guincho e também a taxa de estadia daquele automóvel. Então muitas vezes a pessoa pode ter o seu carro roubado e aí para recuperar o carro precisa pagar uma taxa para poder pagar o guincho que foi usado para pagar aquela estadia e como uma pessoa teve o carro roubado ela não deveria ter esse ônus. Então esse projeto que foi aprovado aqui ele garante que cabe ao governo catarinense arcar com essas despesas nesses casos de automóveis recuperados. Mais algum destaque? Tem mais um destaque que é um projeto do deputado Kennedy Nunes do PSL que institui dia 8 de agosto como dia de conscientização contra a prática do aborto em Santa Catarina. Bem, João, em tempos de pandemia as coisas estão bem diferentes inclusive as exposições de arte. Destaque para a nossa rede social Tiago, diga lá. Exatamente. Nós vamos falar de arte. Nós temos um Rios que é a onda do momento lá no nosso Instagram arroba Assembleia SC Neste Rios Neste Rios referir na íntegra toda essa exposição virtual transitoriedade da artista Gilma Mello O arroba dela é Melo com dois L's Gilma Ok, Thiago obrigada boa quinta-feira para você João, estamos encerrando? É isso ficamos por aqui hoje Você fica agora com a sessão ordinária desta quinta-feira logo mais às 11 tem comissão de turismo aqui na casa Até a próxima